Eu fiquei curioso com um ponto aqui, o Zelensky queria falar no final da Copa do Mundo, é metido esse Zelensky, hein? Que história é essa? E ficou bravo, né? Porque a FIFA não deixou. Não deixou, ficou bravo. O Zelensky é um queridinho da mídia, é a pessoa do ano da Times, é a mesma revista que elegeu o Hitler, é o homem do ano, ele é o homem do ano, ele é o queridinho da revista Vogue, ele fala no Parlamento Europeu, ele fala nos principais fóruns, falou lá no Fórum de Davos. Então, ele é incensado pelas potências imperialistas, ele é incensado pela mídia internacional totalmente contrária, é russofóbica. Essa mídia e os países imperialistas são absolutamente contra a Rússia. E aí ele achou que, como ele era o poderoso, aliás, hoje ele está sendo recebido, ou já foi recebido lá na Casa Branca pelo Biden, é a primeira depois do início do conflito, que aliás, ontem fez 300 dias de guerra, tricentésimo dia, e a mídia internacional inteirinha diz que a Rússia já perdeu a guerra, o que é absolutamente falso, mentiroso, ele está sendo recebido pelo Biden. E o mesmo Estados Unidos que recebe hoje o Zelensky e que o presidente da FIFA, com muita razão, não lhe deu espaço para fazer seu proselitismo de guerra, o mesmo Estados Unidos acaba de mandar para o Congresso o seu orçamento de 2023, onde está previsto o envio de mais 45 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. Ou seja, não há nenhuma perspectiva de paz naquele conflito no horizonte de curto e médio prazo. Então nós temos que acompanhar a evolução, mas tem muitas novidades que estão colocando aí. Os Estados Unidos acabou de mandar, foram poucos, parece que oito mísseis, mas o míssil Patriot, que é a menina dos olhos, digamos, das Forças Armadas dos Estados Unidos, eles vendem isso para o mundo inteiro, é um míssil que tem capacidade da proximidade de Kiev ser lançado e atingir a capital da Rússia, Moscou. Isto muda de figura a guerra, porque todos os mísseis que foram mandados para lá, nenhum deles tem capacidade de ultrapassar a fronteira, no máximo 60 quilômetros. Este Patriot tem. Então isso começa a alterar o rumo das coisas. Eu acabei de ler um artigo de um grande analista político indiano, ex-embaixador, já aposentado, Bradakumar. Ele analisa a entrevista de dois grandes estrategistas militares dos Estados Unidos, no New York Times e também no Washington Post. Os dois deram destaque para isso. E ali está muito claro, a Ucrânia não tem como vencer e que hoje estuda-se como ter uma saída honrosa para não ficar caracterizado, de fato, uma grande vitória da Rússia. Na verdade, eles dizem, com outras palavras, não tem como a Rússia perder. Ninguém mobiliza 380 mil soldados e ainda tem 1 milhão e 200 mil na reserva de prontidão para voltar para casa com uma derrota. Isto não acontecerá. E também ele analisa a situação econômica da Rússia. A conclusão desses estudiosos é que as sanções não surtiram efeito, elas não abalaram a economia russa e que, de certa forma, está sendo até protegida pela China.